Uma mulher de 26 anos morreu depois de uma colisão entre duas motocicletas em Itacoatiara. O condutor da moto que causou o acidente é funcionário do departamento de trânsito de Itacoatiara. O repórter Juscelio Paiva tem mais detalhes. Juscelio. Pois é, o acidente violento ocorreu na madrugada deste sábado em uma das avenidas de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Uma das câmeras de segurança de uma drogaria captou o momento exato do acidente. Nas imagens aparece uma mulher que foi identificada como Franciele Nogueira. Ela pilotava uma moto modelo BIS quando foi atingida por outra motocicleta de 650 cilindradas que quem pilotava essa moto era o funcionário do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Itacoatiara, identificado como Magno Cavalcante. A Franciele foi arremessada e já caiu sem vida na frente da drogaria. O Magno foi atendido pelo SAMU e conduzido até um hospital aqui da capital. A polícia civil de Itacoatiara abriu um inquérito para investigar o acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Com a forte chuva desta sexta-feira, dois buracos se abriram em vias movimentadas aqui da capital. Um deles foi no centro, onde o trânsito ficou carregado. Quem foi ao centro da cidade hoje precisou ter muita paciência. O trânsito na avenida Floriano Peixoto ficou lento por causa dessa cratera que se abriu no local. Os agentes do Manaus Trans fizeram alguns desvios. Quem vem em sentido centro pela Getúlio Vargas, ele tem que fazer o desvio aqui na 7 de setembro, no sentido centro. Se ele quiser acessar o bairro da Cachoeirinha ou Praça 14, ele vai ter que fazer o retorno aqui pela Praça da Polícia, acessar novamente a Floriano Peixoto e a partir daí ele seguir até os bairros. Parada Central está livre. A cratera se abriu porque uma rede de drenagem rompeu por causa da chuva. Houve um vazamento, o asfalto não aguentou e cedeu. Com a fragilidade do tempo, com a pressão maior dentro do tubo, com o aumento de chuva e lixo, uma dessas redes não suportou a pressão e rachou. E aí começou a ter um efeito, uma pulheta que a gente chama. Um pequeno furinho começa a puxar o material que está em cima para essa caixa que leva para a galeria dos ingleses. Então foi se formando um grande vazio aí embaixo, com o peso do asfalto acabou cedendo. Com os desvios feitos por causa da cratera, os ônibus que passavam na Avenida Floriano Peixoto paravam na 7 de setembro. A expectativa era que a via fosse liberada ainda hoje. Já na Maceió, zona centro-sul da cidade, um buraco também se abriu. Foi menor, mas o motivo foi o mesmo, uma rede de drenagem. No último dia 17 de dezembro, uma cratera também se abriu devido a um vazamento na tubulação de água na rua Pará, que ficou interditada por quase três dias. E a chuva de hoje causou alagamentos em alguns pontos da capital. Na comunidade Manaus 2000, na zona sul, um igarapé transbordou e deixou moradores assustados com o volume da água. No Japiim, uma árvore tombou em cima de uma casa, que teve parte da estrutura destruída. Ninguém ficou ferido. Já na Betânia, ainda na zona sul de Manaus, a rua 31 de março ficou alagada. De acordo com o CIPAM, as chuvas devem continuar intensas até abril. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Última edição do ano mostra a perspectiva para esse novo ano carregado de esperanças. Polo de duas rodas aposta em crescimento de 5% em 2018. Governos estadual e municipal planejam investimentos em saúde, educação e segurança. E a polícia prendeu 50 quilos de drogas, avaliados em R$ 400 mil. Os entorpecentes estavam em duas embarcações. A droga, entre maconha e cocaína, estava escondida em malas e no porão das embarcações. Em um dos casos, o casco de metal do barco, que saiu de Tabatinga, foi cortado e o entorpecente amarrado em cordas. A polícia gravou um vídeo da retirada da droga do porão da embarcação, que foi abordada três dias depois de atracar no porto privatizado de Manaus, no centro da cidade. Neste caso, elas estavam encalhetadas entre no casco do barco que está apreendido. Mesmo sendo um barco de linha, ele estava apreendido pela polícia civil. A polícia disse que outra parte da droga foi apreendida dentro de um barco que saiu de Japurá, que foi interceptado no rio Solimões, nas proximidades de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Ela estava guardada dentro do porão, junto com uma mudança que vinha. Ela foi abandonada dentro do porão. No momento da abordagem, tivemos a dificuldade de identificar quem seria o dono da mala. Mas no decorrer do inquérito policial, com a oitiva da tripulação do barco, nós chegaremos a essa pessoa. Os 50 quilos de drogas foram avaliados em R$ 400 mil. Os donos dos entorpecentes não foram encontrados, mas a polícia disse que indiciou dois homens que tiveram a identidade preservada por associação ao tráfico. Durante a abordagem no rio Solimões, o foragido da justiça, Josimar Curico Rodrigues, foi preso. Ele, que é suspeito de homicídio, usava documento falso e já foi encaminhado a um presídio aqui da capital. E por falar em tráfico, no próximo bloco a gente mostra o volume recorde de apreensões de drogas aqui no estado este ano. São mais de 20 toneladas. Já, já. São mais de 20 toneladas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL